Meu nome é Fernando Binhardi, sou coordenador do setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde da Universidade Federal de São Paulo e gostaria de convidar você para participar desse evento, dessa possibilidade de divulgação de saberes inovadores que vêm sendo oferecidos e que graças a esse veículo estão sendo colocados à sua disposição. Participe conosco.